No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, o Grêmio tem dois reforços novos que foram, na verdade não foram anunciados, mas foram confirmados aí pelos bastidores do Imortal e devem ser anunciados em breve. Vou falar sobre eles agora, mas antes rapaziada, quero falar para vocês aqui da ntgimports.com.br, exatamente a loja para te comprar a camisa do Imortal. Olha essa camisa aqui, lindona, essa branca aqui do tricolor, deixa eu até colocar para o lado aqui o microfone, camisa nova, branquinha do Imortal, preço arrasador, vai lá na loja, só essa camisa aqui, 149,90, E lembrando que se tu colocar aí três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar o preço de duas apenas, exatamente isso. Tu vai lá, monta a tua camisa do jeito que tu quiser, se quiser botar pet, se quiser botar personalização e coloca as três camisas no seu carrinho de compras. Colocou, vai ter o espaço para o cupom, tu coloca aqui ó, compre dois, leve três e tu vai levar a terceira camisa de graça. Ah, Noteg, eu quero comprar só uma, tenho mais desconto? Tem, pode colocar o cupom, esse aqui ó, Noteg, tem o cupom Noteg, tu ganha 10% de desconto em qualquer compra. Fechou? Vai lá então na loja ntgimports.com.br pelo link que está na descrição ou no comentário fixado ou até mesmo aqui ó, pelo QR Code que está na tela. Fechou? Bora lá então, bora falar sobre ele. Primeiro sobre ele. Matias Arezzo, novo centroavante do Imortal, Matias Arezzo, jogador uruguaio de 21 anos, pertence ou pertencia ao Granada da Espanha, mas teve um grande destaque no Penharol no ano passado. Foi revelado no River Plate do Uruguai e o centroavante foi contratado pelo Clube Espanhol no começo de 2022, mas emprestado ao gigante uruguaio no ano seguinte. Em 2023, ele foi o artilheiro do time na temporada com 21 gols em 40 jogos. O Granada o chamou de volta no início deste ano, em meio ao calendário europeu, mas não teve sucesso outra vez. No total, Arezzo marcou apenas uma vez em 31 partidas nas duas passagens pela Espanha. Por lá não teve uma passagem muito, muito boa. Lembrando que o Guerra hoje falou um pouco mais cedo e disse que serão anunciados dois reforços. O primeiro é o de Matias Arezzo, Taroteg. E o outro? Ah, o outro eu vou mostrar agora para vocês. Aí é o meia colombiano, Miguel Monsalve. Miguel Monsalve é o outro reforço do Grêmio. Monsalve tem 20 anos, é cria da base do DIN, onde estreou como profissional em 2020 com apenas 16 anos. O meia é estilo camisa 10 clássico. Toma 75 jogos pela equipe colombiana com 9 gols e 8 assistências. Ele acumula passagens pela seleção da Colômbia. Miguel Monsalve. Ah, eu não tenho aqui quem é o DIN. O DIN é o DIN, é o Deportivo Independente Medellín, clube da Colômbia. Então, o jogador de 20 anos é mais um reforço do Imortal, que foi confirmado pelo Alberto Guerra. Fechou, gurizada? Então, vai deixando o like, comenta o que vocês acharam desses dois reforços. E ó, vai na loja ntgports.com.br. Tem a tricolor, tem a branca, tem a preta, tem a celeste. Tem várias camisas. Então, compra a tua por lá. Não te esquece que também tem camisas retrô por lá também. É muito, muito, muito barato e de muita qualidade, tá? Então, vai lá, compra a camisa. Tu não vai se arrepender. Tamo junto. Forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.